Atenção, atenção aposentados e pensionistas para nova informação para reviravolta no projeto da revisão da vida toda. Novo aumento de 12% nas médias das aposentadorias pode sair agora para você que é beneficiário ou beneficiária do Instituto Nacional do Seguro Social. O que aconteceu agora com a revisão da vida toda? Os ministros do STF voltaram atrás na decisão? Vão conceder o aumento ao aposentado, ao pensionista? O beneficiário precisa solicitar? O que o aposentado precisa fazer para receber esse novo aumento que pode chegar a 12% nas médias das aposentadorias? Após a decisão do Supremo Tribunal Federal que voltou atrás quanto ao entendimento da revisão da vida toda lá no mês de março, trazendo a derrota dos aposentados, os representantes dos segurados não cederam à luta. E os mesmos agora chegam com grandes novidades para você que é aposentado, para você que é pensionista, sobre o que foi enviado lá na corte, lá no Supremo Tribunal Federal. Uma nova luta está sendo travada e eu vou trazer para você essa reviravolta. Tudo o que está acontecendo com o projeto da revisão da vida toda e como que você é aposentado, você é pensionista, pode ter seus 12% de aumento salarial por conta da aprovação desse projeto. Outra coisa que nós vamos falar aqui no boletim informativo de hoje é sobre o Vale Sacolão. Você já ouviu falar do Vale Sacolão? É um novo benefício do governo federal no valor de R$ 250,00. Mas afinal de contas, quem é que vai ter direito de receber? Como solicitar? E será mesmo que esse Vale Sacolão vai ser liberado agora, a partir desse mês, para beneficiários do INSS? Tudo isso nós vamos acompanhar aqui nesse boletim informativo. Então eu já convido você a ficar até o final e não perder nenhuma dessas informações. Quem está participando ao vivo aqui comigo, por favor, já deixa aí o seu comentário. Comenta assim, Tiago, eu já estou ao vivo. Deixa aí o seu comentário. Quero saber quantas pessoas nós já temos aqui ligadas no nosso canal, no nosso vídeo. E é claro, agradecer a presença de todos vocês. Muito prazer. Se você não me conhece ainda, o meu nome é Tiago e a minha função é sempre deixar você aposentado, bem informado, trazendo credibilidade e transparência. E principalmente o que não se encontra muito por aqui. Notícias verdadeiras. Se você é um aposentado, é um pensionista, quer ficar sempre muito bem informado, com informações verdadeiras. Esse é o canal ideal para você. Pode se inscrever que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E é claro, a inscrição é de graça. Temos muita gente participando aqui nos comentários do nosso vídeo. Então, muito obrigado a todos vocês. A Benedita Muniz, Marinês Balbon, nós temos também o Enico Conceição, nós temos aqui também o Eduardo Cavalcante, a Sônia Regina, Cecira Almeida, Roselane Ribeiro, nós temos também participando hoje do nosso Boletim Informativo, Tereza Maria Bernardo, Fabiano Ribeiro, muito obrigado, já está todo mundo ao vivo aqui. Se você ainda não participou, deixe o seu comentário, comenta aí. Tiago, eu já estou ao vivo. Depois vou deixar uma surpresa aqui nos comentários, tá? Pessoal, a primeira informação que eu quero trazer para você é sobre o Vale Sacolão, tá? Quero falar com você sobre esse benefício, uma excelente notícia para os beneficiários do BPC. Chegou com a confirmação do Vale Sacolão. Essa conquista garante um valor de R$250,00 para pessoas com deficiência e idosos em situação de vulnerabilidade financeira, proporcionando mais acesso à alimentação saudável, tá? Então eu vou falar sobre essa informação, sobre esse Vale Sacolão, que a princípio seria somente para beneficiários do BPC, tá? Não para aposentados e nem para pensionistas. E eu quero explicar um pouco melhor, tá? Sobre esse novo pedido. O BPC é pago pelo INSS e ele atende quase 5 milhões de pessoas, oferecendo um auxílio equivalente a um salário mínimo, hoje, no valor de R$1.412,00. Para receber esse Vale Sacolão, é necessário ter renda familiar baixa, estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal e se enquadrar em um dos critérios abaixo. Quais? Ser idoso com mais de 65 anos ou ser uma pessoa com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, tá? Se você é uma pessoa aí com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, você não precisa ter 65 anos. Basta você comprovar que você tem alguma dessas deficiências, que você vai ter o BPC garantido aí e também disponibilizar na sua conta um salário mínimo todos os meses, garantido pelo Governo Federal, tá? O Vale Sacolão visa garantir o acesso à alimentação nutritiva para todos, independentemente da condição financeira. Destinado principalmente aos beneficiários do BPC, essa iniciativa reforça o direito à nutrição adequada e contribui para a qualidade de vida dessa parcela da população, tá? Nós temos até mesmo aqui como solicitar o Vale Sacolão. Então, presta muita atenção agora, você que é beneficiário, principalmente você que recebe o BPC. Mas se você não recebe o BPC, também é importante que você fique atento, por quê? Porque você pode conhecer algum familiar ou algum amigo seu que tenha direito ao BPC e aí você pode compartilhar essa informação com essa pessoa, tá? Vem aqui para a minha tela para você acompanhar junto comigo. Como solicitar o Vale Sacolão e outros benefícios? Para solicitar o Vale Sacolão ou verificar a elegibilidade ao BPC, basta seguir estes passos. Você vai acessar o aplicativo ou o site do Meu NSS, vai clicar em Novo Pedido, vai selecionar Benefício Assistencial, siga as instruções para completar o pedido. Outras informações podem ser obtidas através do aplicativo ou pela Central 135. O objetivo é garantir que todos os beneficiários estejam informados e usufruam do auxílio sem complicações, tá? Então nós temos aqui esse novo benefício, esse Vale Sacolão, aí que pode ser liberado até mesmo para beneficiários do BPC, que é uma informação muito bacana. Essa informação está no jornal JF, tá? E saiu há poucos minutos. Se você conhece alguém que recebe o BPC, já compartilha esse vídeo agora mesmo. Você conhece alguém que recebe o BPC? Então, eu quero que você comente assim, eu conheço alguém que recebe o BPC. BPC, deixa aqui nos comentários, tá? Escreve assim, eu conheço alguém que recebe o BPC, tá? E é óbvio, não deixe de compartilhar esse vídeo com a pessoa que você conhece e que recebe o BPC. Mas enfim, vamos lá, vamos direto à informação principal do nosso vídeo, que é claro, que é sobre o novo aumento, sobre essa nova reviravolta. 12% de aumento nas médias das aposentadorias, revisão da vida toda. Tiago, o que aconteceu com a revisão da vida toda? É isso que eu quero trazer aqui pra você. Nós vamos acompanhar, ler juntos aqui esse trecho e depois eu vou explicar um pouco melhor sobre tudo o que está acontecendo e melhor ainda, né? O que pode acontecer com esse projeto. Então, vamos lá. Após a decisão do Supremo Tribunal Federal que voltou atrás quanto ao entendimento da revisão da vida toda em março, trazendo a derrota dos aposentados, representantes dos segurados não cederam à luta. Os mesmos seguem enviando pedidos quanto ao tema na corte. Eles lutam agora para ser imposto um limite temporal à decisão que colocou um fim à revisão. Novos cálculos sobre o valor da disputa, elemento decisório no julgamento, continuam sendo elaborados. Novas manifestações estavam sendo inclusas no processo antes mesmo da publicação do acórdão da decisão de março, pelo qual é possível propor recurso na tentativa de reduzir o impacto da decisão, poupando aqueles que entraram com a ação antes mesmo da decisão ou mesmo na tentativa de reverter o entendimento no mérito ou até mesmo para tentar reverter o entendimento no mérito, considerado mais difícil pelos próprios advogados. Mas o que está acontecendo agora? Vou dar para você o resumo da decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A revisão da vida toda nasceu como uma tentativa de alterar a regra de transição da Lei 9.876, lá de 1999. Essa lei trouxe mudanças para aqueles que já contribuíam com a Previdência e visava a inclusão dos salários pagos a partir de 1994 no cálculo dos benefícios. Os beneficiários teriam um salário maior, aliás, os beneficiários que teriam um salário maior anteriores a essa data foram prejudicados e buscaram a justiça. Então foi dada a eles a vitória na decisão em dezembro de 2022 e a hipótese de modulação passou a ser julgada em plenário virtual. Porém, o que aconteceu? Em dezembro, o julgamento passou para o plenário físico. Nesse plenário físico, sete ministros haviam votado a favor da redução do impacto da revisão, mas em correntes distintas. Porém, nos processos da ADI 2110 e 2111 foi derrubada a decisão por considerar a regra de transição obrigatória e não opcional. Entretanto, o recurso que foi julgado em 2022 segue pendente, chegou a ser pautado, mas ainda não foi julgado. Outra coisa que eu quero falar aqui para você, aposentado, isso é muito importante, tá? Eles desaprovaram a revisão da vida toda alegando que isso iria causar um impacto de bilhões, de centenas de bilhões, mais de 400 bilhões de reais, tá? E, na verdade, olha só o estudo que saiu agora. Recentemente, saiu um estudo quanto ao impacto econômico que a revisão da vida toda poderia causar, realizado pelos próprios advogados que representam os aposentados, tá? Dessa forma, esses profissionais divulgaram que a revisão da vida toda não teria um impacto de 500 bilhões de reais, e sim teria uma estimativa de impacto de pouco mais de 3 bilhões. Olha a diferença, tá? Então, basicamente, o que que aconteceu? Eles não aprovaram a revisão da vida toda alegando que isso iria quebrar os cofres públicos do governo federal, iria causar um prejuízo de 400 a 500 bilhões de reais, e os advogados fizeram um estudo e falaram que não tem nada de 400, nada de 500 bilhões, tá? Que a estimativa de impacto é de pouco mais de 3 bilhões. É uma diferença absurda. Tem um abismo gigantesco entre 3 bilhões e 500 bilhões, tá? Esse estudo, ele foi realizado com base no número de processos da revisão da vida toda, indicado pelo CNJ, que seria de 102 mil beneficiários, considerando o valor dos benefícios que os aposentados recebem atualmente, tá? Dada a nota técnica do INSS, o estudo aponta que, em média, de cada 79 mil aposentados entre 2012 e 2019, somente 27 teriam algum adicional a ganhar caso fossem computadas suas contribuições para a aposentadoria de antes de 1994. O resultado indica que esses aposentados seriam beneficiados com um reajuste de R$3.044 para R$3.410, um aumento de 12% no rendimento mensal médio das suas aposentadorias, tá? Ao atualizar para 2024, o valor a ser recebido subiria para R$4.373. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa revisão da vida toda, se for aprovada, e pode sim agora ter chance de ter uma reviravolta, vai chegar para ajudar muitos aposentados. Já imaginou você receber um salário de R$3.044 e passar a receber R$4.373? Já imaginou você aposentado receber R$1.412 e passar a receber R$2.500? É basicamente isso que a revisão da vida toda vai fazer com quem recebe aposentadorias e pensões. Por isso que a gente não pode desistir dessa revisão da vida toda. E é muito importante, é muito legal saber que nós temos agora, né, os representantes dos segurados do INSS que não desistiram. Mesmo os ministros do Supremo Tribunal Federal tendo desaprovado a revisão da vida toda, esses representantes que representam o aposentado, que representam o pensionista, eles não largaram o osso e estão lutando até agora. Estão enviando pedidos lá para a corte, lá no Supremo Tribunal Federal, para votar esse projeto, para votar aquele, para repensar isso e aquilo, para mostrar que, na verdade, não tem impacto de R$500 bilhões e sim de R$3 bilhões e que poderia facilmente ser aprovado, tá? Então, é muito importante, é muito legal a gente saber que tem pessoas que não desistiram e que vão continuar lutando. Agora, eu quero que você faça o seguinte, você que recebe um salário mínimo gostaria de receber R$2.500? Você que recebe R$3.000 gostaria de receber R$4.500? Então, o que você precisa fazer agora? Compartilhe esse vídeo com pelo menos cinco pessoas que você ama no seu WhatsApp ou no seu Facebook, clica no botão compartilhar e vamos espalhar esse vídeo com toda a força, porque o aposentado precisa ver que essa luta da revisão da vida toda ainda não acabou. Nós temos pessoas lutando por trás dos aposentados, por trás dos pensionistas e a gente precisa ir junto com essas pessoas e lutar também, porque a revisão da vida toda vai ajudar muitas famílias aqui no nosso Brasil. Você concorda comigo ou não? Então, faça a sua parte e compartilha agora mesmo. Tem um recado muito importante, meu amigo aposentado, eu criei um grupo VIP para esse canal. Então, você que acompanha esse canal, você pode entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp de graça e lá dentro do grupo participar de sorteios de R$100 toda semana, tá? É de graça para você entrar e só vai participar dos sorteios de R$100 toda semana quem estiver dentro do grupo VIP. eu ainda não comecei a organizar os sorteios, mas daqui uns dias eu vou começar a organizar. Eu estou só esperando o pessoal ir entrando aqui no nosso grupo, tem muita gente ainda que não está sabendo, tem muita gente que está participando agora. Então, já entra no nosso grupo se você ainda não entrou que lá nós vamos fazer sorteios de R$100 para ajudar você, espectador que me assiste todos os dias, tá bom? Um beijo, um abraço e tchau, tchau. Tchau. Tchau.